Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam bem-vindos. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Esmaga no like, participe do canal Critica Brasil. Não deu tempo de eu chegar no estúdio hoje, agora à tarde, mas enfim, vamos às notícias. E uma das notícias que eu quero comentar com vocês é sobre o Ciro Gomes. O Ciro deu uma entrevista ao jornal O Globo, das organizações Globo, do qual disse, repetiu aqueles ataques que vem sendo, o tempo todo ele tem feito contra o Lula, o chamado lulopetismo corrupto, como eu disse, o lulopetismo corrupto e o bolsonarismo boçal. Então o bolsonarismo não é corrupto, só é boçal. Já o lulopetismo, na visão do Ciro Gomes, é corrupto. E o Ciro voltou a dizer o seguinte, que ele não se acertaram, ele e o Lula. O que aconteceu é que ele começou a ter diálogo, mas que acertou não. Um barulho agora enorme aqui. É o seguinte, gente, o Ciro, inclusive, disse que o Lula foi como se fosse uma coisa que ele disse assim, ó, que era a Dilma, porque se notificar a Dilma eu não aceito. Porque o Ciro disse que ele empurrou a Dilma, porque ele queria continuar mandando no Brasil. Por isso que ela foi candidata, de acordo com o Ciro. E ele falou assim, aí a Dilma, mas ele disse que a Dilma não é corrupta, foi contra o impeachment, etc, etc. Mas ele falou que a Dilma foi um desastre na economia, um desastre. E aí ele apontou um número que, na verdade, não condiz com a realidade. Ele apontou um número fake. Ele disse que o desemprego, na época da Dilma, era 4% e que com ela ele levou-se para 14%. Mas na realidade, de acordo com o IBGE, o desemprego era 6% e a Dilma diminuiu o desemprego para 4%. Foi o contrário do que o seu Ciro Gomes falou. Aí o Ciro teceu esses comentários. A gente está sabendo que existe uma rivalidade, principalmente agora em Pernambuco, nas eleições de João Campos e Marília Arraes, que estão disputando o PT e o PDT e o PSB, disputando espaço de esquerda. Ou seja, ali um se agalfiando, um falando mal do outro. Mas é assim, é a disputa dos partidos de esquerda, porque a verdade a gente quer união. Os partidos de esquerda no momento que o Bolsonaro está fazendo o crescimento do bolsonarismo ao redor do Brasil todo. Só que o que a gente tem de resposta? Eles não se unem, por quê? Porque não existe apenas um chefe, não existe apenas um líder. Existem vários líderes. O principal é o Lula, certo? Mas aí você tem Ciro Gomes, do outro lado você tem Boulos, o Lula já viu que a liderança nova, Boulos, está aí. É uma estrela em ascensão. É preciso a gente verificar isso, porque senão a gente nunca mais vai fazer líderes. Agora, o que o Ciro Gomes está fazendo é aquela batidona de centro. Ele rompeu com o Lula, era muito difícil ele vir e compor uma chapa com o Lula. Imagine o que os adversários do Ciro não iriam usar. Iriam usar as falas dele, contra ele mesmo. Porque ele chamou o Lula de corrupto, disse que o Lula não era santo, etc, etc. E não apresentou nenhuma prova até agora. Porque quem acusa é com ele o ônus da prova. É quem acusa. Se o Ciro está acusando, ele falou que o Moro não encontrou prova nenhuma contra o Lula, porque isso está também nos anais do Brasil. Ele disse que leu as 81 páginas contra o Lula e não achou prova nenhuma que o Moro fez. Mas agora ele mesmo chama o Lula de corrupto. Eu sempre disse, o Lula se tornou corrupto depois da eleição, da eleição que o Ciro perdeu, ou já era corrupto e o Ciro o apoiava. Das duas, uma, não dá para ser coisa diferente. Ou o Ciro sabia que o Lula era corrupto e compactuava com ele, porque andou atrás dele para querer apoio. pediu a juíza Carolina Leso para visitar o Lula na cadeia. E não conseguiu, mas queria o seu apoio. E não conseguiu, enfim, o Haddad saiu vitorioso para a chapa do PT. E aí, depois de perder as eleições, ele chama o Lula de corrupto. Das duas, uma. Um Ciro, antes das eleições, dizendo que ia tirar o Lula da cadeia. Inclusive, na campanha, disse, o Lula só vai ser solto se eu for presidente. Agora, depois das eleições, o Lula virou corrupto? Das duas, uma. Ou o Ciro é mentiroso, é mentiroso, ou é corrupto junto com o Lula. Porque outra coisa não dá para ser. E a gente sabe qual é a resposta certa. A outra questão é sobre o general Pazuello, que é ministro de fantoche. É um ministro que não é ministro, é um ministro que não funciona. Ele já tinha um encontro marcado no Senado, agora foi um novo requerimento. Para ele explicar os 7 milhões e 100 mil testes que estão encalhados. São milhões de reais sendo desperdiçados pelo governo Jair Bolsonaro. Estão lá, sem utilizar. Estão lá no estoque. Para que você estocar testes contra o coronavírus, para detectar doença, para você tratar? Eu não entendo qual é do Bolsonaro. Ele comprou um monte de coisa para ficar estocado. São milhões e milhões empenhados nisso. Olha, morreu o pai do Zezé de Camargo e do Luciano, Francisco Camargo. O Luciano não vai comparecer porque está com Covid. Grande abraço. A noite a gente se encontra, 21h45. Tchau, pessoal. Hoje, José Fernandes.